a discórdia mas eu não tenho como é que eu sei como é que eu sei qual discórdia dos cara passa aí passa aí e aí eu falo com quem lá uma conversa tá tendo uma conversa não vai para ele que é meu sonho da patria ter aí pô a pode crer aí é sonho de criança não só de criança de pivete de pirra é assim ó tá comigo aqui ó como é que eu faço aí meu irmão desde a idade dele mesmo desde a idade dele aqui ó ele tem 24 anos a gente quer construir a gente quer construir um legado entendeu na cidade aí eu acho que a tdt aí acho que seria um bom local para nós tá ah pô não aqui é todo mundo é família tá ligado aqui a gente ajuda muito então nós quer trocar bala quer matar polícia quer matar rival que a gente quer aqui nós não mata ninguém na rua não mata ninguém na rua não mas eu mato se preocupa não pode deixar comigo a mas mata eu mato eu checo comigo mesmo a coisa vamos fazer eu vou fazer um projeto aí Como é que dá pra fazer o projetinho? Como é que a gente pode fazer os projetinhos pra frente? Não, vai começando o teste, pô. A gente vai pra rua e vai ver como é que é a performance aí. Põe pro motor, pode querer cair pra pista aqui agora. Poxa, vai embora. Vamos embora então. Ah, agora. Vou puxar o carro aqui pra tu. Vamo lá, Yaga. Vamo lá, Yaga. Você tá com a arma aí, Yaga? Deixa a moto aí que não vai voltar pra pegar essa moto aí, Yaga. Deixa a moto aí. Tem uma luz. Não, se preocupa não. Se preocupa não que os caras aqui é segura, segura a parada. Pera, Yaga ali. Pera, meu parceiro ali. Meu parceiro lá, meu irmão. O Yaga lá. Eu e eles só andam junto, é que nem meus ovos. Mas os ovos é pregado, pô. Vixe, eu sei não. Onde fica a DP? Rapaz, se os ovos é pregado, se os ovos é pregado, tu tem um problema aí. Que meus ovos é separado, hein? Ah, então tu e ele é igual o outro. É, meus ovos... Ei, mas agora é o seguinte, tu quer que eu faça o que aí? Tu quer uma abordagem rotina, é? Ó, a gente vai fazer a abordagem rotina, hein? Vê como é que é a performance. Beleza, beleza. Se o bagulho é duro mesmo, vai embora. Não, o bagulho aqui é duro, hein? É dureza. Mas é grande? Não, não é questão do que é que é a arma? Tô com a AK-47 aqui, irmão. Você tem aquele fornimento de AK-47? Tá ligado, né? Cadê? Vá aqui no bequinho aqui, vamos ver se é verdade. Bequinho? Vixe, não gosto não, não gosto dele não. Aí, ó. Isso. Aí, a peça aí, ó. Eita porra. Ele tá fornecido, ele tá fornecido. Ah, 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 ah. Apareceu aqui no meu celuazinho aqui que tentaram roubar minha moto lá, pô. Não, mas tá... É porque... Não, mas tá tranquilo, é segura. Tentaram, não conseguiram. Os caras mataram o cara, entendeu? Tá em casa, pô. Tá em casa. Pode ficar tranquilo, já não sai não, paizão. Se sair, você tá ligado o que é? Lá tá em casa, pô. Tá aguardado. Cadê? Vamo lá. Procedimento de rotina, viu? Primeiramente. Vamo achar um carro. Não, vamo achar um otário aí, vamo achar um otário aí. Aí, esse daí, ó. Jogou a contramão, olha lá. Aí, ó. Tá vendo, ó? Pegaçou, já parou dele já. Aí, ó. Tá vendo, ó? Aí, o cara tá sabendo dirigir. Aí, ele tá ali atrás, ali atrás. Aí, esses que é bom se abordar, ó. Que é meio... Vamo lá, vamo lá, ó. Vamo lá, ó. Agora, se não pegar o cara também, vai ficar bem com os próximos lados. Eu pego, porra. Bora, encostou aí, hein, campeão. Encostou aí. Bora, sujeito. Quim, quim, quim. É um tiro, um tiro. Bateu, é um tiro. Quim, quim. Certo. Ô, Martinho, calma, pô. É foda, né? Vai te enganar aí, vai te enganar aí, vai te enganar aí. Vai te enganar aí, pô. Vai te enganar aí, pô. Aí, ó. Bora, parou aí, mano. Parou aí, campeão. Abordar de rotina. Vou abordar aqui no policial. O que que ele vai falar? Ei, filho de rapariga. Tá, pô. Esse bicho tá amostradinho, ele. Ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo, velho. Ele vai fazer de novo, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ele trocou a terra e botou o carro. Ele só sabe... Oxa, agora quem é dos dois? Ele consertou o carro, piado. E aí? Vamos acertar o nosso também, peraí. Nada. Regaça o carro dele de bala. Chapa, chapa. O carro é vovoreiro, o carro é vovoreiro. Chapa, chapa. É, que eu vou chapar agora de bala. Pô, esse nosso carro também não corre nada, né, irmão? Ah, a gente reanimou o carro dele de um jeito mais que o CES que tu me conhece. Pô, aí é complicado, né? Aí fica difícil. Ah, não. Reanimou o carro, tio? Não, reanimou, 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 pô. Deixa eu perguntar aqui pra tu, tu quer ficar na DP? Na DP? Por quê? Por quê? É meme aqui, pai. Meme, meme, meme. Aí, isso aí é o quê? Você quer mágica também, não? Eu sou, pô. É, porque é make-se de mágica. Deixa ele dirigir, querendo um pé um bom. Deixa ele dirigir, deixa o Iago dirigir, querendo um pé um bom, aí. Fala os seus comédios. E aí, mas não tem ninguém. E aí, comédia aí, ó. E aí, comédia aí, ó. E aí, comédia aí, ó. Figuinha, rapariga. E aí, comédia aí, viado. Toma aí, comédia aí, filho da puta. Já vai, já. Já desce. Já desce, já. Já desce, já. Já desce, já. A borda de ô, tira, senhoras. Por gentileza, os dois colocam na cabeça aí. Steve, puxa no copo aí, puxa no celular aí, vê a informação do carro dele, se a placa dele tá no nome dele mesmo aí. Aqui não é polícia não, pô. A gente precisa, primeiramente, um radinho, um radinho. Cadê? Corta a comunicação. Mata não, mata não. Não, não é ele. Como é que ele nem deu te comunicar na nossa frente aqui, tu é doida? Mão na cabeça, filho. Olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá. Ih, a polícia, a polícia, viado. Chapa, chapa! Irmão, corre, irmão. Sai daí, irmão. Tu vai morrer, irmão. E, ó, 10 anti-MTA, irmão. 10 anti-MTA aqui, pai, ó. Eu vou morrer. Tô sentindo que eu vou morrer. 10 anti-MTA, pai. Tem um policial ali, acabou minhas balas, viado. Tem um policial ali, acabou minhas balas, viado. Ah, eu vou pegar a bola, eu vou pegar a arma aqui, que se foda. Tem um policial ali, cadê, cadê? Caralho, sai do celular, porra. Puta aqui, para o pé de outro. Mano, tem muita polícia aqui, velho. Cadê a policial? Porra, bota. Não morreu? Não morreu. Mano, o que é aquilo? Meu Deus! Caralho! Tem muita polícia, muita polícia. Vamos, 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 vamos. Sai dai! É o moço, é o moço. Irmão, tá rolando, tá rolando, tá rolando! Irmão. Aí, vem bala, menino! Caralho do bicho Acabou Porra, cara O cara de corte Pelo amor de Deus, o que eu fiz é brincadeira O que eu fiz é brincadeira, irmão Eu acho que foi mais de 3, cara Foi 2, 3, 3 Cara, foi uns 4, 5 Irmão, vou Leve uns 4 ou 5 ali, tá Ali eu levei 3, eu levei 3 O cara chegou muito policial, irmão Mas, irmão Vocês caíram aí Muito policial Como é? Cadê a bola do seu saco? Eu não sei cadê ele agora, ó Ele caiu também E aí, novinha? E aí, novinha, o que? Tá na minha pica aqui, viado? Ficando doida? Vai lá que ele chega lá, vai lá que ele chega lá Pois é, vai lá que ele chega lá Pois é, o pastel tá ruim, né? Vai, tira, 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 tira E aí, tira, 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 tira Mas também não sabia que tu também era piloto de fuga Não, pô, aqui é de banho com essas fitas Ah, tá Esse cara aí Tá de medo Lembrar o reino? Tá ligado, né? Eu sou o Paulinho louco Ele voou Cara, não sei cadê ele A moto dele não tá aqui não, bicho A moto dele é feita E aí, como é que ele tá? Tá aqui, pô, é que ela some E qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo aí? Cadê seu parceiro? Deixa eu não sei cadê ele agora, meu irmão Daqui a pouco ele aparece aí na parada aí Ei, tem banheiro aqui Eu tô dando pra dar uma mijada, ó Bicho forte, mano Não, pô Não tô forte, né? Aqui, ó O banheiro é aqui, pô Aqui, ó Ali, o banheiro é ali, pô Dá uma mijada aqui, então Pera aí Não vou reaurar a minha pomba aqui não Eu tô com pomba mole Põe a minha pomba, né? Vamos lá, chefe! Tchau, cê, 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 cê. Tá pra fazer canal de Highlight MTA, maluca. Aí, 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 ó. Fala, Iago! Fala, Iago! Qual é o próximo passo, qual é o próximo passo? Agora é o seguinte, o próximo passo agora... A gente bateu, meu irmão, ó, o seguinte... O próximo passo é a lojinha agora, a gente vai ver a lojinha. Oxi, tá comigo, homi! A gente vai ver aí, rolar e vamos ver. Ei, como é que gosta de passar uma pro Iago, não, então, aí? Pra ele participar da lojinha também, aí. Deixa eu ver se eu consigo... Já tem que lá na garagem, lá, vamos lá na garagem. Vamos lá, vamos lá, então. E aí, eu tô... Agora tem o colete também, foda-se. Foda-se, papai Scott deu o VIP, eu vou usar também. E aí, como é que eu faço? E assim, como é que eu tiro esse posto da tela? Eu tô conseguindo, não. Foda, bugueu... Bugueu o ponteiro do bagulho, irmão. Olha que desgraça que eu fiz aqui agora. Aí, foi. Bora, bora. Entra aí, Iago. Iago, tonta a vida, Iago. Porra, meu irmão! Começando a pegar o passeio de tibujar, viu, Iago? Aperta o cinto aí, viu? Não, tá apertado aqui. Não se preocu... Mas tá bem? Não se preocupe não, se preocupe não. Quer apertar pra mim aqui? Hein? Quer apertar pra mim aqui, qualquer coisa? Quer dar uma olhadinha? Quer dar apertada pra mim? Mas tá com a mão limpa? É! Não tá com a mão limpa, não, obrigado. Ah, tá com a mão limpa, não? Não tô. Ai, sei. Mas... Se tu quiser, eu lavo, pô. Não, não, pressa, não. Tu é doida, mano? Aqui é a única coisa que eu quero de você aqui, ó. Aí, aí, arma aí, arma aí, ó. Aí, agora pega a arma aí, ó. Agora se tu tirar as caras do carro aí, Iago, te raspa de bala aqui, viu, Baito? Não me esqueça qual é o bagulho, irmão. É o F5. Qual o número de 1 a 100 aí? 13. Reprovado. Que é do meu presidente Lula. Eu sou forte, Vi, que eu sou forte. Tu é forte, é? Cadê? Vem cá, vem cá, velho. Tem que ser tempo pra aguentar as partes. Aí. Passa aí pra aí, Vi. Aga aí, pega a arma aí, Aga. Que é esse porra aí? Que é esse porra aí? O cara tinha um burro que fazer, que dava tipo um de cheiro, não sei se tem como. Aí, ó, eu cheguei, ó. Cheguei, cheguei. Eita, essa bichinha que chegou aí, ó. É da Katsuki? Eita, porra. Dá ideia, pô, dá ideia. Pô, é doida, essa minha mulher soubeu disso aqui, mas eu tô é lascado. Pegando o chão ali, mano. Pegando o chão ali, ó. Como assim, pega a arma no chão? Pode pegar o carro, pode pegar o carro. Tá no 10i, aqui é a mesa que tá no chão, homem. Ali, só ali, ó. Pega a munição, meu irmão. Mas não tá de sacanagem, não é possível não. Eita, a gente tem... Não, não é possível que você que nem arma não, pô, duvido. É, pô. Não é pegadinha não, pô, não é pegadinha não, pô. Não é munição, não é munição, não é munição, não é munição. Aí, a munição não chegou aí no saco aí, no saco aí, ó. Pega no saco. Pega no saco aí, ó. Isso é meme, pô. Isso é meme, não é possível, né? Duvido que você exige a munição. É, pô, é. Como é que pega? Aí, pega no saco aí. Metaliza aí, metaliza aí. Você tava apontando dentro do carro sem parar de apontar e depois sair atirando. Não, não, mas tem como dar o soco atirando, tá ligado? Tipo... Aí, ó. Ei, irmão, tá aí quadrada aí. Pô, essa bola sua não é redonda não, viu? Nem tá, nem tá ajudando a meme mesmo. Peguei, peguei. Tu não pegou, Iago. Peguei, vai tu. Aí, ó. Perdeu, pô. Aí, joga mais pra ele aí, joga pra ele aí. Vai tirar com o dedo agora, vai tirar com o dedo. Pô, tu é burra, Iago. Joga aí, tem mais munição aí não? Tem mais não? Quer isso, ó? Mais uma munição aí? Que eu vou chapar lá naquela loja lá, irmão. Pô, tem duas coisas que eu não gosto, cara. Pobre, pobre me dá nojo. Não, não, não. Quer dinheiro? Quer dinheiro? Poxa, tá lisa? Cara, olha. Vou te contar. É porque você joga a munição aqui no chão não, meu irmão. Joga pro cara aí. Joguei, joguei. Calma. Aí. Aí, pega aí, Iago. Pega essa buceta, Iago. Pega nessa buceta. Nessa buceta aí. Caralho, irmão. Essa buceta aqui, Iago. M, M, M. Pega essa merda, Iago. Meu Deus do céu, que não é possível não, cara. Aí, pô. Aí, caralho. Joga pro quadrado de cima, Iago. É pro quadrado de cima, Iago. É pro quadrado de cima. Isso aí, é no quadrado de cima. É no de cima, viu? É no de cima. É no de cima. É no de cima, Iago. É no de cima, Iago. É no de cima. Iago, Iago. Não, é sério. Decepção tudo, pô. É, pô. Ele vai de segurança, pô. Ele só vai pra ele ação pra prender. Bora, Iago. Bora, Iago. Entra essa porra desse carro aí logo, meu irmão. Aí, ó. Porra, a demora do cara é pra entrar no carro, meu irmão. Bora, 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 bora. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Meu Deus. Vamo fazer qual, vamo fazer qual? Daqui mesmo, parceiro. Ah, vixi, essa daqui faz a alta nesse tempo por você, meu irmão. É, essa daqui, ó. Não faz a alta nesse tempo por você, essa daqui. Bota arma na cara daquele vagabundo ali. Puxi, deixa comigo. E aí, otário. Bora, filho, passa tudo. Vixi, que porra é essa gente que eu sou um policial, olha. Assalto aí, assalto aí. É, é o crime, caralho. É, não, 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 não. Não vai ser com essa porra, não. Mano, isso aí é bala, é pra chapar. Quando a polícia chegar, eu vou chapar de bala. Quando a polícia chegar, eu vou chapar, irmão. Vai sobrar ninguém. É só chapita. Isso aí, dá licença que não tinha você. Você tem uma bucetinha, peço por favor. Deixa eu te enrabar. Peço por favor. Deixa eu te abar. E aí, da PRF? Vai prender carro, da PRF. Isso aqui não é que eu vá pra tu, não. O bagulho já tá louco. Vai ser chapa de bala, viu? Vou comer seu rabão agora. Vai sobrar nenhum pra contar a história aqui. Vai sobrar nenhum pra contar a história aqui. Vai morrer todo mundo. Vou pegar tu e esse viado aí, vou botar só no cozinho. Vai ver aí. Vem com tudo, vem com tudo. Aí, ó. Vou botar bolinha a bala. O linha a bala vai ser só bala. Vai ser chapa que nem presta aqui de bala agora. Vai ser chapa, viu? Abriu, 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 abriu. Vou chapa de bala, hein, policial? Vai ficar legal pra tu não, hein, coxinha? Olha. Chapa, chapa. Chapa, chapa. Chapa, chapa. Aqui é chapa, chapa. Chapa, chapa. Chapa, chapa. Chapa, chapa. Chapa, chapa. 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 O pouso lá foi de quanto? Foi de recente? Chapa, chapa! Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Aqui é só chapa Ai, pula aí, então Pula aí, gostoso da nossa tapioca Caraca, foi muito bom Aqui é só chapa, chapa Sai, espera aí Boa, boa, chapou um, chapou um É bala, menina, é bala Alta Caraca, tá muito alto, irmão Irmão, tá muito alto, filho Cê é louco, é bala de maio É, aqui é assim, aqui é assim É só chapa, irmão Aquele policialzinho ali Porra, fui chapado! Porra, policial também não... Caralho Que aí? Não, não, paguei de moleque Paguei de moleque agora, paguei de moleque Que isso, irmão Não, não, não é possível, irmão Cara, eu atirei diretamente na direção da cabeça do policial Cara, como é que não pegou nele? Pegou só em mim Não, esse aí foi moleque Isso aí, irmão Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.